O lançamento do primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, 35 anos da Constituição Cidadã, foi realizado na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Na abertura, a presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, reforçou a importância da valorização da liberdade de imprensa. É uma iniciativa inédita na justiça brasileira a criação de um prêmio em conjunto para reconhecer o trabalho incansável e necessário da imprensa brasileira em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. A liberdade de imprensa, nunca é demais repetir, constitui pressuposto basilar da ordem democrática. E o jornalismo independente, livre e profissional é o maior e o melhor aliado no combate à desinformação, ao discurso de ódio e à intolerância. O prêmio é dividido em cinco eixos temáticos, baseados na missão constitucional de cada um dos tribunais superiores. As categorias são jornalismo escrito, impresso ou online, jornalismo de vídeo, televisão ou plataformas de audiovisuais, jornalismo de áudio, rádio, plataformas de áudio e similares e fotojornalismo. Cada candidato poderá inscrever apenas um trabalho por categoria em até três eixos temáticos. Serão aceitos trabalhos jornalísticos produzidos e publicados em meios de comunicação durante o período de 8 de janeiro de 2023 a 8 de janeiro de 2024. A iniciativa do primeiro prêmio nacional de jornalismo do poder judiciário, com o tema 35 anos da constituição cidadã, reafirma a importância do poder judiciário atuante independente e reconhece o papel indispensável de uma imprensa forte e livre. Com o objetivo de enfatizar a importância da carta magra e da imprensa, que, somada ao voto popular, se constitui como pilares de um Estado democrático. A iniciativa de hoje objetiva fomentar a divulgação por meios de imprensa dos reflexos da atividade dos tribunais no dia a dia da sociedade, em especial na promoção da cidadania e na proteção dos direitos fundamentais. Todos os momentos difíceis e principalmente nos mais próximos, os mais remotos, dos ataques autoritários, golpistas, essa união entre a independência do poder judiciário e a liberdade de imprensa mostrou que a democracia não vive nem sem um, nem sem o outro.